Não chores, quem cuida de você não dorme, levanta, tem muita gente que te ama Deus mandou te dizer, que vai acontecer Deus mandou te falar, que tudo vai passar Tá chorando por mim Se você tem medo, que cuidar de você não dorme, vai esquecer Ele sabe, Ele sabe de tudo Que você está passando E mandou te dizer Ele está me dando Lembrar Lembrar de onde você vem e aonde você chegou Aleluia Lembrar de onde você vem e o que você já passou Não era pra você estar aqui Mas Deus falou assim Levante Lembrar de onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou E onde você vai e o que você chegou Deus mandou-nos dizer Vem lá e vamos dizer Deus mandou-nos dizer Que tudo vai passar Não chore Não chore Quem cuida de você não pode Levanta Levanta Deus mandou-nos dizer Que vai acontecer Deus mandou-nos dizer Que tudo vai passar Deus mandou-nos dizer Que vai acontecer Deus mandou-nos dizer Deus mandou-nos dizer Que tudo vai passar Deus mandou-nos dizer Aleluia Glória Vamos aplaudir Jesus Deus mandou-nos dizer Deus mandou-nos dizer Deus mandou-nos dizer